E eu já começo aqui perguntando pra ele, deputado, tão jovem, chegando a casa agora e já se destacando, qual o segredo pra aparecer, pra conseguir se destacar em meio a 513 deputados? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui com vocês. Eu acho que na Câmara, todo mundo nos debates tem que ser uma espécie de clínico geral, né? Pra você entender de tudo um pouco, mas é importante ter uma especialidade, né? Eu acho que a especialidade é o que faz o parlamentar se destacar, porque é a partir daí, se você não é uma liderança formal, né? Se você não é um líder partidário, se você não é um dirigente partidário, se você não é um presidente de comissão ou membro da mesa diretora, a única maneira de você ser mais do que apenas um voto é você se tornar referência em determinados temas que outros parlamentares, a ponto de outros parlamentares te buscarem pra saber como votar, né? Então, se você se especializa na parte de economia, se você se especializa na parte de direitos, na Comissão de Constituição e Justiça, ou se você tem um bom trânsito na comissão com governo e oposição ao mesmo tempo, o tema que você se especializa, naturalmente, quando você mostra que de fato tem o domínio do tema, que mostra que de fato você estuda aquela matéria, outros parlamentares começam a te buscar como referência, né? E aí você passa a ser um líder informal, né? Você não tá orientando a bancada, mas você orienta aqueles que buscam, né? Em você uma referência pra determinadas matérias, né? Então, um exemplo agora, minha atuação na reforma administrativa, por mais que eu não seja líder partidário, né? A bancada do partido me escuta muito em relação à reforma administrativa, porque sabe que é um tema que eu me debruço, sabe que é um tema sobre o qual eu me dedico, e eles precisam rebatendo as bases também, né? Os ataques dos sindicatos, as questões do eleitorado, e sabem que eu trabalho bem essa parte de comunicação. Então, o segredo é uma coisa simples, mas que dentro do parlamento é sofisticado, né? Que é você se especializar num tema, se tornar destaque naquilo, porque, infelizmente, a maior parte do parlamento não se interessa pelo debate de mérito, né? Se interessa mais pelo debate de se é governo, se é oposição, se vai ter emenda, se não vai ter emenda, se vai ter cargo, se não vai ter cargo. Então, a partir do momento que você se especializa num debate de mérito, de certa maneira você passa a influenciar outros votos, né? Deputado, eu tenho uma pergunta em relação a essa atuação parlamentar. O senhor, um jovem parlamentar, obviamente, que quando há muita cobrança da população, de uma forma geral, quando um parlamentar, para resolver os inúmeros problemas que a gente tem. E, geralmente, um parlamentar de primeiro mandato, ele chega na casa com muitas ideias e achando que pode fazer muita coisa ali no mandato. E depois, qual foi a grande, a surpresa positiva que o senhor teve quando chegou na casa, uma grande surpresa positiva nesse debate da casa? E se o senhor teve alguma frustração de chegar com essas ideias, querendo implementar, mas perceber o timing desse processo político, que é diferente, muitas vezes, daquelas demandas que aparecem na população de uma forma geral? Muito bem, bom, acho que uma surpresa positiva que eu tive dentro do parlamento é que existe um debate de mérito muito rico nos bastidores, né? Você tem parlamentares que se preocupam com, que pensam o país, que pensam as grandes pautas, que têm diferentes visões de mundo, e essas visões de mundo são debatidas nos grandes temas, nos bastidores, antes que a matéria vá para a votação, que é uma coisa muito diferente do que a gente observa na TV Câmara, né? Às vezes as pessoas têm uma impressão de que o nível de todo parlamentar é muito baixo porque as discussões na televisão são muito superficiais. Só que as discussões mais profundas acontecem mesmo nos bastidores, né? Então essa é uma surpresa positiva que eu tive de ver que existe um debate com técnicos, com gente que é chamada de toda a sociedade, da academia, do setor produtivo, para debater essas grandes questões no parlamento. Uma grande decepção, né, que eu acho que todo novo parlamentar tem, é justamente o tempo, né? É muito demorado para você aprovar um projeto de lei, é muito complexo o projeto de você levar um relatório até o final, né? A parte da articulação política, você dialogar com todas as bancadas, muitas vezes abrindo mão de alguns pontos que você gostaria que estivesse presentes no projeto, mas que não é possível porque você não tem maioria para aprovar, né? Eu comecei tendo essa experiência muito cedo no primeiro ano de mandato, sendo membro na Comissão do Trabalho. Comissão do Trabalho é basicamente uma comissão dominada por parlamentares de esquerda, e eu tive que me adaptar ali no ambiente para conseguir aprovar matérias, aprovar relatórios que vencessem resistências ideológicas, né? Que fosse para além de uma visão de mundo meramente liberal, mas que eu conseguisse também vender essas ideias e essas pautas também para o eleitorado desses parlamentares. Então, esse é um ponto negativo que você demora muito para fazer aquilo que você quer, que você se propõe a fazer, então é frustrante para quem chega, né? Como eu cheguei, puta, vamos transformar... É engraçado, meu próprio gabinete diz que eu cheguei achando que num ano a gente ia transformar, né? O Brasil na Suécia, na Suíça, na Noruega, e que ia transformar, e a gente vê que não é bem assim. Tem um momento de depressão, praticamente, né? Que você fica triste de ver um sentimento de impotência, e de ver também que o parlamento depende muito, a atividade parlamentar, o processo legislativo depende muito da vontade do poder executivo, né? O poder executivo, no nosso presidencialismo, é muito poderoso para definir o que o Congresso vai votar, como vai votar, qual é a visão de mundo que vai ser adotada. Tem uma influência não só pelo poder legislativo que o executivo tem, né? Via medida provisória, enviando o PEC, enviando o projeto de lei, mais o próprio poder de controlar o orçamento, né? Que faz com que o executivo influencie a maior parte dos parlamentares, né? Isso também é uma trava grande para quem, às vezes, quer colocar uma visão distinta daquela do governo. Deputado, reforma administrativa, outro tema que você tem uma atuação bem destacada. Como está vendo aí, aprovou na comissão especial, mas a matéria não tem previsão de ser votada em plenário. Como você está vendo o momento aí, acha que ainda é possível votar? E, havendo a votação, aquela sua emenda que inclui o Poder Judiciário e o Ministério Público na reforma, tem condições de ser aprovada? Bom, primeiro, pessoalmente, acho que hoje as chances de uma reforma administrativa ser aprovada são pequenas, né? Porque o governo tem se esforçado pouco para aprovação de reforma. As corporações, os sindicatos, estão se organizando muito para aprovação, para rejeição da reforma, né? Estão pressionando muitos parlamentares nas suas bases eleitorais, de todos os aspectos políticos. E tem falta de vontade mesmo do governo de levar essa reforma em frente. A gente não vê mais o Paulo Guedes ou o Bolsonaro falando sobre reforma administrativa ou fazendo reuniões para destravar a reforma administrativa. Isso tem sido mais um esforço do próprio relator, o deputado Arthur Maia, que tem feito um esforço gigantesco para que a reforma seja, algum texto ainda seja, deliberado no plenário da Câmara dos Deputados. Mas, na minha avaliação, as chances são pequenas. Não é impossível, mas as chances são pequenas. E, se a gente for votar, vai ser uma coisa desidratada, vai ser um texto desidratado. Acho que a gente mantém, talvez, o polêmico artigo 37A, né? Que é aquele que trata da parceria público-privada para prestação de serviços públicos. e um novo texto constitucional para análise periódica de desempenho, né? Para demissão por insuficiência de desempenho, que é também um dos principais pontos da reforma, apesar de não trazer muita inovação com o que a nossa Constituição já tem, né? Já existe a previsão de avaliação periódica de desempenho e de demissão por insuficiência de desempenho. Isso só bastaria ser regulamentado por projeto de lei complementar, o que o governo não mandou até agora. Então, se for votado, vai ser um texto desidratado. E na minha avaliação, se for para plenário, a emenda que inclui Ministério Público, inclui Judiciário, de minha autoria, seria destacada, né? Eu tenho apoio do partido para isso. E na minha avaliação seria aprovada. Eu acho que, acho muito difícil a maior parte dos parlamentares votarem uma reforma tão polêmica e votarem para suas bases justificando por que eles deixaram os principais poderes ali de fora da reforma administrativa. Deputado, o senhor falou aí que vê pouco o ministro Paulo Guedes trabalhando nessa pauta. Como é que está a interlocução do Ministério da Economia, em especial do ministro Paulo Guedes, com o Congresso Nacional? A gente viu recentemente, inclusive, que a Casa aprovou uma convocação do ministro. Essas convocações para ele explicar a questão de offshores, que ele já divulgou uma nota explicando, o Senado também. Mas como é que está esse diálogo do Ministério da Economia com o Congresso Nacional? Bom, nunca foi bom, né? Porque o ministro Paulo Guedes nunca gostou de explicar suas pautas e ir até o Congresso Nacional para articular apoio político para suas medidas. Hoje está muito pior, né? Ele está desgastado pela situação que a nossa economia está, pelo cidadão sentindo na ponta. Os próprios aliados do presidente batem no ministro Paulo Guedes, criticam o ministro Paulo Guedes abertamente, publicamente. E agora, com essa situação das offshores e com a convocação que o líder do governo tinha se comprometido, que o ministro estaria na Câmara dos Deputados na quarta-feira passada, logo depois do feriado, o ministro estaria na Comissão Geral para responder sobre as offshores, o ministro basicamente esvaziou o valor da palavra do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, indo para os Estados Unidos para um encontro lá com o FMI e deixando de atender essa convocação. Bom, ele vai ter que atender a convocação em 30 dias, é inevitável, senão ele vai cometer crime de responsabilidade, então ele vai para a Câmara, só que ele vai desgastado com o líder do governo, desgastado com a oposição que fez o acordo com o líder do governo e com muita gente de olho no cargo dele, né? Então, eu pessoalmente acho que o ministro vive hoje um dos seus piores momentos no governo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.